Olá, tudo bem? Você já está acompanhando a nossa série Março Todo Dia? Eu sou a doutora Fernanda, essas aqui são as minhas redes sociais de segunda a sexta durante o mês de março, um vídeo novo pra você. Bom, então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre anemia, então dei uma compilada e algumas dúvidas que apareceram aqui no canal e eu vou tirar três dúvidas. Então, a primeira dúvida é sobre traço falciforme. É preciso tomar ácido fólico no paciente que tem traço falciforme? Então, a minha resposta é não, a necessidade. A gente pode monitorar o ácido fólico, se ele baixar, aí sim você vai usar. Por que eu não indico o uso rotineiro de ácido fólico nos pacientes que não precisam tomar? Porque acho que assim, todas as vezes que a gente consegue adquirir um nutriente pela alimentação é muito melhor. E aonde que vai estar o ácido fólico? Nas folhas, né? E principalmente nas folhas verdes e cruas. Então, o ideal é que você consiga comer aí uma saladinha ou um pouco mais de salada e se alimentar melhor. Às vezes, a gente precisa usar o ácido fólico num paciente que tem doença falciforme, porque ele vai destruir mais rápido as células e talvez só a comida não vá dar conta. Ou num paciente que tem a talassemia, são as principais doenças que eventualmente a gente usa o ácido fólico. Bom, outra coisa que acontece no paciente que tem anemia é que às vezes ele oscila ao longo do período. Isso não foi uma pergunta que apareceu aqui, então eu vou responder pra você. Por que que às vezes o paciente oscila o nível de hemoglobina ao longo do tratamento? Porque a gente é normal e tem dia que tá mais baixo e mais alto. Se tiver tudo dentro do valor de referência, tá tudo bem. O que a gente gosta de olhar é assim, quedas mais abruptas. Então, menos de dois pontos é uma coisa que a gente fica mais preocupado. O paciente com anemia, ele vem caindo um pouquinho a cada dia e aí ele fica baixo e sintomático. O que a gente às vezes recomenda é espaçar as coletas dos exames, pra tentar não fazer com que perca tanto sangue com tantas coletas de exame. Então, o paciente que tá internado, ele costuma ficar caindo sem hemoglobina. Eventualmente ele sobe porque deu uma melhorada clinicamente, mas ele pode acabar caindo. Principalmente quem tá internado em UTI, não come muito bem, tira sangue muito, né? Quase toda hora, usa antibiótico, usa outras medicações que podem afetar a hemoglobina. Então, a gente tem várias causas pra uma queda de hemoglobina no paciente internado. Num paciente que tá em casa, essa hemoglobina pode oscilar, porque às vezes um dia a gente come mais, um dia a gente come menos. Mulher pode ter menstruação. Então, tudo isso pode fazer com que a hemoglobina subedeça. E a terceira coisa é sobre as anemias relacionadas às mielodisplasias. Então, às vezes eu recebo pergunta aqui, sobre que comida é melhor eu comer pra melhorar a minha anemia relacionada à mielodisplasia. Então, assim, vale mais ou menos a máxima de todas as comidas que melhoram a hemoglobina. Elas podem ajudar, mas na mielodisplasia talvez o melhor tratamento seja alguma medicação mesmo, né? Então, dependendo do nível de hemoglobina, pode ser necessário um tratamento com remédio. E aí, fica essa coisa, né? Nossa, eu tô comendo bem e não tô melhorando. E aí, às vezes, fica tentando comer melhor, acaba até ganhando peso, que pode atrapalhar aí o tratamento da mielodisplasia. Então, hoje era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Se você quiser deixar alguma sugestão, é só comentar aqui. E até o próximo vídeo.